Olá, status desempregado. Ninguém está preparado para passar por uma situação dessa. Por isso, todo dinheiro é bem-vindo para quem precisa enfrentar essa realidade. Daí vem o seguro-desemprego, uma assistência financeira temporária para o trabalhador desempregado. Quer saber se tem direito? Aprenda sobre esse benefício agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Jonas Santana, coordenador-geral do Seguro-Desemprego do Ministério do Trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado. Para a gente começar, Jonas, qual é a importância do seguro-desemprego? O seguro-desemprego tem uma importância muito grande do ponto de vista social, porque a função dele é suprir, no momento de desemprego, o trabalhador que se encontra desempregado. É um auxílio financeiro temporário. Ele tem uma origem histórica. No Brasil, nós temos, a partir de 1965, mas o seguro-desemprego, ele existe em vários países do mundo, como essa forma de assistência e promover também ações de emprego e de qualificação. Não é só a questão do auxílio financeiro temporário, mas também de prover essas ações. Para tentar inserir novamente... Para tentar inserir no mercado de trabalho aquele trabalhador. Porque não basta apenas você pagar o benefício, mas tem que também procurar inseri-lo, reinseri-lo no mercado de trabalho, para que a economia possa girar. E quem tem direito a esse benefício? Quem tem direito a todo trabalhador que tenha sido dispensado sem justa causa. E obedeça alguns requisitos. Inclusive, eu trouxe aqui algumas informações a respeito disso, para que possamos esclarecer as dúvidas. Nós temos o seguro-desemprego em várias modalidades. Nós temos o trabalhador formal, que é aquele trabalhador de comércio, o trabalhador de banco, de outras instituições, de outras empresas também. E nós temos o trabalhador resgatado, que é aquele que está em condição análoga de escravo. Nós temos também o trabalhador doméstico, basicamente. E tínhamos o pescador que foi transferido para o INSS. Mas por muito tempo, o programa do pescador artesanal foi do Ministério do Trabalho. Então, vamos à dúvida da Júlia Damasceno, enviada pelo Facebook. Ela quer saber. Como ter acesso ao seguro-desemprego? O que é necessário ser feito para recebê-lo? E ainda, durante quanto tempo tenho que trabalhar na empresa para ter direito ao seguro? O seguro-desemprego é pago de forma gradativa, de acordo com cada período. Quem tem direito? Primeiro, o trabalhador que recebeu salário de pessoa jurídica ou física, relativo a pelo menos 12 meses nos últimos 18. Meses imediatamente anteriores à data da primeira solicitação. A primeira solicitação, 12 meses trabalhados nos últimos 18. No segundo período, 9 meses, nos últimos 12, imediatamente anteriores à data da dispensa. E cada um dos, no último ponto, é cada um dos 6 meses anteriores à data da dispensa dessas demais solicitação, dentro da qualificação de cada trabalhador. E onde ir para fazer essa solicitação? Ele pode ir. Nós temos hoje uma rede conveniada e nós temos as agências, temos as superintendências regionais do trabalho, temos as agências do SINES, que são representações estaduais. Temos também, em alguns locais, SINES municipais e outros agentes conveniados, como prefeituras. Nós podemos citar também alguns shoppings. Tem alguns trabalhos que são integrados, que tem uma agência do seguro-desemprego. O trabalhador deve se dirigir munido de seus documentos para que possa ser requerido benefício. Depois que ele requer esse benefício, é feita uma triagem, feita todo um processo de conferência, de habilitação, para que ele possa usufruir a posterior pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. E qual que é o valor mínimo e o valor máximo de cada parcela? O valor mínimo é o salário mínimo e o valor máximo está em R$ 1.643,72. São três faixas salariais. Ah, Lília, só lembrando, o trabalhador pode requerer o seguro-desemprego mais de uma vez, só que existe um prazo de carência. O que muito trabalhador não sabe é que ele pode fazer essa solicitação e muitas vezes deixa de receber o benefício ou acha que a cada situação de desemprego dele, ele pode receber novamente. Não, existem os prazos de carência que hoje estão em 16 meses e um benefício para outro. Agora temos a pergunta do locutor Jorge Vargas, da Rádio Estância FM, da cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Eu queria saber se a empregada doméstica tem direito ao seguro-desemprego e qual a documentação para encaminhar? Sim, a empregada doméstica tem a modalidade do seguro-desemprego. A documentação, ela deve ter sido dispensada, primeiramente, se ter sido dispensada sem justa causa, ter comprovado e estar inscrito como empregado doméstico e possuir, no mínimo, 15 contribuições ao INSS. E, claro, que não está recebendo nenhum benefício da Seguridade e da Previdência, como... Prestação continuada, né? Auxílio-acidente ou pensão por morte, né? Essa é a base. Mas a empregada doméstica tem, sim. E, para a gente encerrar, quais as orientações finais? Então, nós entendemos que o benefício do seguro-desemprego, ele é para o trabalhador desempregado. E temos verificado algumas situações em que a pessoa está trabalhando e, ao mesmo tempo, quer receber sem assinar a carteira. Eu oriento para que procure saber, para que não haja nenhum transtorno a posteriori. Quando você necessitar desse benefício, não é? Numa outra situação em que você esteja efetivamente desempregado, você pode ter algumas dificuldades em relação a isso. Espero que você vote sempre. Às ordens. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. E aí